Eu preciso ser próspero, morando embaixo da ponte para ter prosperidade. Não tem nada a ver com ter. No dia que eu tiver um milhão, eu mudo minha vida. Não vai mudar nada. Porque você não sabe o que fazer com um milhão. Você vai se meter em milhões de dívidas. Você nem sabe o que fazer com esse dinheiro. Entenderam? É necessário uma consciência milionária para ter um milhão. Do contrário, você pode ter, mas não sustenta porque ele vai embora e leva ainda o que você tinha. É ser. Você colapsa, você cria mais de quem você é. Então, talvez você queira alguém que te ame. Alguém que te cuide. Alguém que queira uma família. Mas você é individualista. Mas você, você é carente? Você é inseguro? Então, você vai para a baladinha e lá conhece alguém e você diz, me apaixonei. E quem é essa pessoa? A pessoa que vai provocar em você insegurança, medo, solidão. No dia seguinte, ele some. Porque você é solitário, inseguro. Mas você quer alguém que queira uma família. Mas você se sente solitário. Então, você tem mais daquilo que você é. Ok? Então, eu preciso resolver de dentro para fora. Quando eu resolvi sintonizar a minha alma gêmea. Fernando, levante a mão, por favor. Todo mundo te olhando. Não foi fácil, gente. Me deu seis meses de trabalho. Quando eu resolvi sintonizar a minha alma gêmea. Eu precisava me tornar o que eu queria ter. Não que ele fosse. Ainda estamos fazendo os ajustes. Eu falei, amor, hoje você vai me assistir. Vai, me ouve. Vou falar umas coisas direta. Quando eu resolvi sintonizar a minha alma gêmea. Eu precisava me tornar o que eu queria ter. Quem eu era? Individualista. Quem que eu era? É sentido? Eu queria alguém que quisesse ter uma família. Eu tenho uma família. Mas era eu, focada na minha. Eu achava que todo homem traía. Eu achava que todo homem engana, mente. E eu tinha duas crenças muito fortes. Que era, eu ganho dinheiro mais rápido sozinha? Homem me atrapalha. E durante seis meses eu precisava me limpar disso tudo. E todos esses homens que me atrapalhavam, que mentiam, apareceram. O que aconteceu com a Elaine? Se apaixonava no primeiro dia. É ou não é, mulheres? Conheceu, estou apaixonada, vou casar e tal. No dia seguinte, nem existe mais a pessoa. Mas ficou aquilo que você tem que limpar. O que eu estou sentindo? Rejeitada, abandonada, insegura. Então, limpa. E eu fui limpando aquela Elaine e me tornando a Elaine que eu queria. O que eu queria no outro, eu preciso transformar em mim. E eu fui me tornando equilibrada. Amorosa. Não vou dar muitas dessas coisas, porque ele está por aí, né, gente? Eu acho que vai... Acho que é melhor eu falar um pouco numa outra palestra. Estou brincando. Entenderam que nos tornamos aquilo que queremos? Quando eu estava com 700 mil reais em dívidas e eu precisava dar a volta, eu conto essa história. Eu abria a geladeira. Não tinha nada para comer. Nada. Eu fechava a geladeira, fechava meus olhos e visualizava que estava lotada. Porque eu sabia que eu precisava me tornar rica, abundante, diante daquela realidade. Não era a geladeira cheia que me tornaria rica. Porque é uma consciência de riqueza. É uma consciência. Então, eu fui me tornando próspera, rica, diante daquela miserabilidade. Ei, espera! Se você gostou desse conteúdo, curta o vídeo, compartilha com os teus amigos, se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações para receber todas as novidades. Um beijo! Um beijo!